Então, aquilo que a pessoa aparenta ser, destressada, ah, a pessoa é uma golpista, te enrolou, ela não necessariamente é, ela está naquela determinada frequência. Internamente, todos nós temos uma divindade, e essa divindade aí tem o poder de criar o que quiser nesse universo. O poder de cocriação, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Tá, Tiago, eu entendi. Então, assim, como eu posso... Por que eu me sinto fraco? Por que eu não consigo cocriar? Por que eu estou nesse estado? Eu queria ser mais forte, eu queria colocar essa divindade para fora, para que eu manipulasse a realidade como eu quero, entendeu? Eu gostaria de, por exemplo, estar ganhando 50 mil reais por mês. Por que eu não consigo esse tipo de manipulação? Pessoal, isso é bem simples de entender. Você tem o seu celular aí, talvez você esteja me assistindo através do celular, e ele tem uma porcentagem da bateria, certo? Então, quando você está com ele 100% carregado, logicamente ele está com 100% da sua capacidade. Então, todos nós temos o potencial de estar em 100% da capacidade, igualzinho como o celular. É uma analogia que eu estou fazendo para vocês entenderem. E aí, imagina o seguinte. Começa a permear os teus pensamentos de preocupação com a conta que vai pagar. De repente, a perda de um ente querido, que fica ruminando na tua cabeça o tempo todo. Hábitos que te enfraquecem, como de comer em demasia, comer em horário errado, dormir de forma errada. Falar mal do seu próximo, espraguejar a vida, ficar vendo coisas de violência na televisão. Tudo isso aí, pessoal, vai drenando a sua energia. É como se você pegasse um celular que está novinho ali, com 100% de bateria, e você começa a instalar um monte de aplicativos que são lixos. Então, você vai instalando no seu dia a dia, todo esse aplicativo que são lixos, que vai drenando o seu tempo, que é o maior bem que você tem hoje, é o seu tempo, um dos maiores bens que você tem. Você vai instalando um monte de aplicativo lixo. E aí, esse aplicativo vai drenando a sua energia diariamente. Então, por exemplo, antes quando você comprou o teu celular, e você não tinha quase nenhum aplicativo, ele demorava dois dias. Agora, quatro horas utilizando, eu já preciso recarregar de novo. Então, é uma analogia que eu estou fazendo. Então, você instalou esse aplicativo todo. Aí, já está super cheio, a memória está ocupada, a bateria já está totalmente sendo drenada. Aí, você pensa em dedicar um milésimo de segundo ou um tempo da sua vida em tentar criar alguma coisa, alguma realidade para a sua vida. É uma prosperidade financeira, uma prosperidade sentimental. Só que quando você pensa, pessoal, já não tem mais bateria, já não tem mais espaço. Ah, Thiago, então calma aí. Se eu seguir a tua linha de raciocínio, Então, para que eu tenha essa recuperação de energia para poder cocriar a realidade, para começar a criar a minha realidade, basta apenas que eu desestale esses aplicativos que são aplicativos que drenam energia. Exatamente. Esse é o ponto nevrálgico. Que quando você entender isso, o seu potencial de cocriação, ele vai se potencializar muito, vai se multiplicar. Vai ser muito mais forte. E hoje eu vou ensinar técnicas aqui de como você vai fazer isso. Fique comigo até o final da live, que eu vou ensinar técnicas de como você vai poder fazer isso. Então, voltando ao raciocínio, quando você entenda, pessoal, que toda explicação que é dada, todo tema, apesar de parecer diferente, apesar de ser uma abordagem diferente para você entender, se você parar para raciocinar, todos os problemas saem da mesma causa, que é o quê? O apego. A falta de amor. E isso é o que permeia a parte superior. Que, na verdade, você vai cair aonde? No desapego. E deixar a matriz divina, ou a divindade que tem dentro de si, vir para fora. Mas eu não vou falar o uso do desapego, não. Só quero que... Só dê essa explicação para você ver que tudo vai cair na mesma coisa. Tá? O meu objetivo aqui hoje é trazer esse tipo de informação de uma maneira mais didática, para que você possa fazer o uso no seu dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Voltando à questão. Thiago, eu entendi. Eu quero desinstalar esses aplicativos e tal. E como eu posso fazer de uma maneira prática para potencializar? O que eu posso fazer a partir de hoje, que eu estou te assistindo, terminando a live aqui, eu posso já colocar em prática. Pessoal, primeiramente o seguinte. Você precisa fazer uma depuração emocional. Thiago, eu nunca ouvi falar isso. Uma depuração emocional. O que você vai fazer? Ao longo desses anos que se passaram, você tentou fazer cocriações. Com certeza, você já deve ter pensado. Logo assim, talvez no início, quando você viu sobre a mecânica quântica, você pensou, ah, eu quero um carro zero, eu quero isso. Com certeza, no seu dia a dia, você tentou cocriar alguma coisa. E acabou que isso não aconteceu, você ficou frustrado. E talvez como você teve pessoas que abandonaram isso, isso é mentira. E teve outras pessoas que talvez por um apego, botou a... Ou então entende que isso é verdadeiro, mas colocou assim, ah, eu não consigo. Então eu vou ficar vendo os vídeos, entendendo, para poder ir buscando e tal. De certa forma, não é ruim você ficar buscando essa evolução. Aliás, parabéns você que está me assistindo aqui. Você já é uma pessoa vitoriosa. Tchau. Tchau. Tchau.